No WhatsApp, nós recebemos um recadinho sobre uma dela, da raça X, que atende pelo nome de Laca. Ela desapareceu hoje no bairro 13 de maio. A dona dela acredita que ela pode ter saído e de repente alguém levou. A família está, gente, desesperada pelo início. Quem tiver qualquer informação, entre em contato com a Soraya. O telefone está aparecendo aí na tela, é o 9977-0107. Se você não decorar o número, entre em contato com a nossa produção, porque a família, claro, o cachorrinho como esse, é muito difícil fazer alguém família, né? E se desaparece, o desespero toma conta de todo mundo. Então, esse telefone aparecendo aí na tela é o telefone da Soraya, a dona dessa cachorrinha da raça X, que desapareceu hoje no bairro. Lá no bairro 13 de maio. Então, fique atento. Se você vê uma cachorrinha como essa aí pela rua, pode ser que alguém tenha levado. Mas se alguém levou, de repente, ver essa reportagem, percebe que a pessoa está desesperada, que tem um dono, uma cachorrinha. Porque às vezes o pessoal pega na rua, porque pensa que está ajudando, né? Está pegando aí um cachorrinho que está abandonado. Mas não, essa cachorrinha aí tem dono, tá certo? Entre em contato com a Soraya. E atenção você que vai fazer o...